Vou falar, então, um pouquinho hoje sobre Pierre Bourdieu, um sociólogo, na verdade é filósofo também, mas ele é conhecido como sociólogo, embora alguns cheguem a dizer que, de fato, ele não tem a formação em sociologia, mas ele vai ficar conhecido como sociólogo por causa das suas ideias, aplicações de suas ideias no campo da sociologia. Inclusive, eu estava até mostrando para um amigo meu um livro, esse livro aqui, que é um livro bem controverso dele, que é esse daqui, Dominação Masculina, Condição Feminina e a Violência Simbólica. Então, Pierre Bourdieu acaba sendo uma pessoa muito bem vista no âmbito desses movimentos identitários, como o feminismo e tudo mais, porque ele acaba desenvolvendo um pouco essa pauta. ele acaba escrevendo contra também a dominação masculina e também contra a própria ideia de um capitalismo massificador, que é o que a gente já viu em um dos outros sociólogos. Bom, a ideia central do Pierre Bourdieu, um dos pontos centrais dele, é a questão do poder simbólico. Ele desenvolve essa ideia do poder simbólico. E com a ideia do poder simbólico, ele desenvolve também outros temas mais, que é a ideia da violência simbólica, dominação simbólica, o capital simbólico. Ou seja, ele desenvolve essa perspectiva do simbólico como algo importante, algo que, de alguma maneira, está agindo, atuando diretamente nas relações sociais, na sociedade e tudo mais. Então, por isso que ele acaba sendo importante, porque ele vai cunhar esse termo, poder simbólico. Ele vai dizer que o poder simbólico é como um poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo. Portanto, o mundo só se exerce se for reconhecido, ou seja, ignorado como arbitrário. Então, o poder simbólico é esse poder que constitui uma visão de mundo a partir da enunciação, do discurso. É um poder que, através do discurso, ele cria visões de mundo e, de alguma maneira, acaba constituindo o mundo. Então, quem exerce poder simbólico? Geralmente, pessoas que acabam tendo posições altas, exercem mais poder simbólico ainda. Na posição, ele acaba exercendo um poder simbólico maior ainda. Através do discurso, ele consegue, de alguma maneira, criar perspectivas, visões de mundo, uma forma de pensamento, de encarar as coisas. Vamos pensar, por exemplo, um médico. Um médico exerce um alto poder simbólico e o seu discurso ele tem um impacto muito grande, ele tem um lugar, o médico tem um lugar de fala. O seu discurso, ele acaba gerando uma série de implicações. E a gente aceita aquilo, a gente reconhece o poder do médico porque a gente sabe que ele é uma autoridade no assunto e ele pode estar errado no que ele está falando. E como tem muitos médicos que erram, mas a gente geralmente não questiona, raramente se questiona. Por quê? Porque a gente acredita que ele é um médico, então ele sabe o que está falando, então ele tem autoridade. Isso é um poder simbólico, agindo, atuando. Não só o médico, mas como muitos outros líderes também, que acabam exercendo um poder simbólico muito grande. O poder simbólico, então, ele se manifesta através do discurso denunciado e é um poder reconhecido. Nós, de alguma maneira, aceitamos o exercício desse poder. Então, por isso que é um poder, como ele vai dizer, que é um poder que se exerce a partir do reconhecimento daqueles que também são alvo desse poder. Bill Chulham, o filósofo coreano, ele vai dizer que o poder, quando ele está agindo, o poder de forma forte mesmo, quando ele está agindo, ele é imperceptível. Ninguém percebe o poder. Quando a gente nota as relações de poder que estão atuando na sociedade, é porque o poder já se enfraqueceu. Porque o poder, quando ele está no ápice, você não percebe, nós não percebemos, não notamos. Porque ele molda a nossa mente de tal maneira que a gente não consiga nem perceber que ele está ali. Então, quando o poder se encontra, quando o poder está em sua plenitude, ele nem é visto e contemplado. Porque ele age de tal maneira que nem o notamos. É como o peixe. O peixe não vê a água. Porque a água é o meio através do qual ele enxerga todas as coisas. Então, o poder, quando ele está em sua plenitude, nem reconhecido ele é. Porque ele está forte. Poder simbólico, então, para Bourdieu, se define numa relação determinada. E por meio desta, entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos. Então, perceba que o poder está ligado diretamente entre a relação daqueles que exercem e daqueles que são alvo desse poder, o sujeito no qual o poder vai ser exercido. Lembramos que Foucault, ele fazia aquela relação, ele dizia que o poder é uma relação no qual todos nós participamos. todos nós exercemos poder, de alguma maneira. Foucault dizia. Todos nós exercemos poder. Agora, o Pierre Bourdieu, ele já vai falar que, na verdade, existe um poder simbólico que é muito mais, é um pouco diferente. De alguma maneira, o poder simbólico, ele tem essa distinção clara entre aquele que exerce e aquele que é alvo desse poder. Mas, vamos dizer, o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daqueles que as pronuncia. Crença que não é de competência das palavras. Então, como eu disse, o poder simbólico, ele está na ordem do discurso denunciado, ele se manifesta através do discurso e do enunciado. Mas as palavras que constituem discurso e enunciado, para que elas tenham valor, para que elas também fundem uma ordem social, elas precisam ser reconhecidas. Nós devemos ter uma crença na legitimidade das palavras que são pronunciadas. Então, de alguma maneira, nós aceitamos o exercício do poder por parte de outra pessoa. Quando nós cremos nas palavras que são enunciadas, quando nós cremos no discurso que é emitido, quando nós damos valor àquele tipo de enunciado, nós temos que aceitar isso. Se nós não aceitássemos, não existiria um exercício de poder. Então, de alguma maneira, o que o Burjee vai mostrar é que o poder simbólico só pode ter poder mesmo, ter força mesmo, para assim dizer, só pode existir de fato porque há uma relação de aceitação por parte daqueles que são alvos desse poder. No caso, somos nós. Então, alguém exerce poder sobre nós porque nós aceitamos. nós cremos o discurso, aceitamos o discurso, o enunciado, as palavras, confiamos naquilo que é emitido. Se, porventura, não aceitássemos, nos revoltássemos contra isso, então, não haveria possibilidade do exercício desse poder da maneira tal qual ele se estabelece agora. É essa ideia. Temos também a ideia de violência simbólica, porque o poder simbólico para Bourdier, ele vai gerar a violência simbólica. O poder simbólico é um poder invisível. Um poder invisível, o Bourdier vai dizer. Um poder invisível que está atuando, agindo, através do discurso, gerando comportamentos, doutrinando pessoas, formando visões de mundo. Só que uma das consequências lógicas do poder simbólico é a violência simbólica. Para Bourdier, só exerce violência simbólica quem tem poder simbólico. É impossível exercer violência simbólica sem ter poder simbólico. Habermas não gostava dessa terminologia. Habermas dizia que a terminologia violência simbólica não existe, porque para Habermas toda violência é violência física. Mas Bourdier vai dizer que não, que a violência simbólica não é a violência física. Para Bourdier, a violência simbólica é aquela violência que gera problemas, causa problemas mentais e psicológicos, morais e psicológicos, causa danos morais e psicológicos. Ou seja, a violência simbólica não causa prejuízo físico, danos físicos, mas morais e psicológicos. Então, a violência simbólica é exercida por quem tem o poder simbólico. Então, violência simbólica e poder simbólico são como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Você pega uma moeda, você tem a cara e a coroa. Então, um lado é o poder simbólico, do outro lado é a violência simbólica. Porque só exerce violência simbólica quem tem poder simbólico. E quem tem poder simbólico, de alguma maneira, vai exercer violência simbólica. É isso que ele está querendo dizer. A violência simbólica, ela é o resultado, na verdade, ela traz a exclusão. Então, por exemplo, quem tem poder simbólico, ele pode promover um discurso que leva à exclusão, à exclusão de outros. Isso é a violência simbólica. A exclusão é violência simbólica. E essa exclusão é realizada pelo discurso. E o discurso é feito por quem tem poder simbólico. Certo? Então, por exemplo, quando você cria um discurso para excluir um grupo por causa de sua cor, ou de sua religião, ou de qualquer outro aspecto, de sua etnia, você criou um discurso para excluir. Não, vamos excluir os, sei lá, coreanos, ou qualquer outro grupo. Ah, os homossexuais, ou qualquer outro grupo. Você cria um discurso e você incentiva as pessoas a enxergarem as coisas da forma como você está colocando através do seu discurso. Isso é poder simbólico. É um poder que vem para formar subjetividades, formar visões de mundo, levar as pessoas a crer naquilo que você está colocando. Ou seja, você está criando uma ordem social através da palavra, através do discurso, da enunciação. É o poder simbólico gerando visões de mundo, formando uma ordem social e causando violência simbólica através da exclusão. Então, é essa a ideia do Pierre Bourdieu. Violência simbólica é um tipo de ideia imposta aos agentes sociais, às pessoas em geral. Na visão social, que são tão fortes que não são percebidas como impostas. Muito pelo contrário, são consideradas naturais. Então, veja só, o poder simbólico, ele gera uma série de crenças que resultam na violência simbólica. E essa série de crenças que é criada por aqueles que têm o poder simbólico, elas são impostas aos agentes sociais, aos atores sociais, a nós, na vida social, de forma tão intensa que a gente pensa que é natural, parece que é comum, parece que é normal. Lembra que eu disse que quando o poder está no ápice, ele não é percebido? Então, é exatamente essa a questão. A violência simbólica, o poder simbólico estão agindo de tal maneira que as crenças que são geradas por grupos que detêm o poder são crenças que são impostas a nós de maneira que a gente pensa que é natural, mas não é. São crenças construídas, comportamentos construídos, hábitos construídos. Construídos por quem? Por um determinado grupo que detém o poder, que detém o monopólio, que quer que nós nos comportemos de tal e tal forma. Então, muitos dos nossos comportamentos não são naturais, mas já são impostos socialmente por uma classe que detém o poder e exerce violência simbólica sobre nós. Muitos dos nossos desejos não são naturais. Muitos dos nossos desejos são construídos socialmente por uma classe que detém o poder, poder simbólico. Então, aquilo que desejamos, aquilo que pensamos, a maneira como nos vestimos, nos comportamos, aquilo que a gente come já é resultado de toda uma construção social para uma classe que detém o poder que faz com que a gente se comporte de tal e tal maneira. Já percebeu que aquilo que você deseja não é natural? Os nossos desejos são construções sociais, o Pierre Bourdieu vai dizer. E a gente não percebe, porque para a gente parece que é natural, parece que é comum. Só que a todo momento estamos sendo bombardeados por informações na mídia, Facebook, YouTube, Instagram, e tantas outras coisas mais. E essas informações vai formando a nossa subjetividade, nossa visão de mundo. Nós vamos retendo essas informações, ainda que a contra gotas, e quando menos percebemos, já estamos desejando aquilo. Então, os nossos desejos estão sendo moldados, formados para desejar aquilo que a gente deseja. deseja. Então, podemos perceber, inclusive, que é justamente isso que o Pierre Bourdieu vai dizer. O Pierre Bourdieu, então, ele vai mostrar que, na verdade, os nossos desejos não são desejos naturais. O que o Pierre Bourdieu vai dizer é que os nossos desejos são construídos socialmente. Há uma ordem social imposta, e essa ordem social, ela, de alguma maneira, ajuda a formar desejos. Tanto é que tem um escritor, um filósofo, James Smith, ele trata um pouco disso, inclusive, sobre a formação do desejo. Alguns livros, ele lê Desejando o Reino, Imaginando o Reino, Esperando o Reino e tudo mais. Ele trata dessa formação dos desejos e ele utiliza justamente a ideia do Pierre Bourdieu para mostrar como que há uma liturgia deste mundo todo, uma pedagogia que está formando o nosso desejo nesse mundo aí. Então, quando você vai no shopping, por exemplo, e você olha todas aquelas lojas e você vê todos aqueles produtos, os comerciais, tudo que nós estamos vendo, o mundo, de uma maneira toda, de uma maneira geral, acaba contribuindo para a formação dos nossos desejos. De maneira que aquilo que a gente deseja não é natural, mas já é resultado de uma construção social. e Pierre Bourdieu vai dizer que isso aí de alguma maneira é resultado também de um poder simbólico que ocasiona uma violência simbólica. Então, veja só, as roupas que você compra, quem decide o que é moda? Quem decide a tendência do que vai ser moda ou não? Quem decide o que nós vamos usar? O que vai ser tendência agora? A roupa que nós vamos usar, o sapato que nós vamos usar, o terno que nós vamos usar, em determinada festa, tem que se vestir assim, de tal e tal maneira. Ou seja, percebe que já é um enquadramento social? Já são pessoas determinando um certo padrão de comportamento para a gente? Você tem que se comportar assim, tem que se vestir assim, se você não se vestir assim, você vai ser excluído. Ou seja, já são pessoas determinando uma série de comportamentos que nós devemos ter. Então, de alguma maneira, o que nós vamos perceber é que a maneira como nos vestimos, aquilo que nós comemos, a forma como nós vamos às festas, o sapato que usamos, a roupa que usamos, o celular que nós compramos, já é determinado pela moda, mas a moda já é determinada por alguém. Tanto é que o Gilles Lepovetsky, em um livro, O Império do Efêmero, nós vamos ver isso em uma aula mais à frente, ele vai dizer que vivemos o império do efêmero, que é o império da moda, onde tudo é passageiro, nada mais é feito para durar, tudo é efêmero, as coisas, elas são fluídas, nada mais permanece. Então, isso é o império do efêmero, inclusive. E ele vai dizer que nessa época em que a moda impera, as pessoas são movidas pela aparência, por aquilo que vem. Pierre Gourlier, então, atrelado à ideia do poder simbólico, da violência simbólica, ele vai colocar a ideia de hábitos. O conceito de hábitos foi desenvolvido por Bourdieu com o objetivo de pôr fim àquela dicotomia que existia entre indivíduos, sociedade, dentro da sociologia estruturalista. Na antropologia, a gente estudou um pouquinho do estruturalismo. O Claude Strohs fala um pouco do estruturalismo, onde ele fala que existe uma estrutura subjacente à sociedade, determinando toda a construção cultural e tudo mais da sociedade, e essas estruturas se manifestam de forma dicotômica. Indivíduo, sociedade, homem, mulher, alto, baixo, magro, gordo, feio, bonita e assim por diante. Ou seja, são estruturas dicotômicas. A ideia do hábitos do Bourdieu vem justamente para acabar com essa dicotomia indivíduo-sociedade. Não existe essa dicotomia. E é justamente por isso que ele quer criar esse conceito de hábitos para mostrar que essa dicotomia indivíduo-sociedade não se sustenta. Relaciona-se o hábito, relaciona-se à capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de disposições para sentir, pensar e agir. Então, de alguma maneira, os indivíduos incorporam as estruturas sociais, certo? E ao incorporar as estruturas sociais, a maneira como eles pensam, sentem e agem é resultado da estrutura social que foi incorporada pelos indivíduos. De maneira que não há mais uma dicotomia de sociedade-indivíduo, porque o indivíduo incorporou as estruturas sociais, então há uma relação muito forte de continuidade entre os dois. Então, aquela distinção sociedade-indivíduo foi eliminada entre subjetividade e objetividade foi eliminada. Por quê? Porque o indivíduo incorpora as estruturas sociais e as estruturas sociais pertencem a ele. Elas se tornam subjetivas, certo? Então, aquilo que era objetivo se tornou subjetivo no indivíduo. Hábitos. Bourdieu, ao definir o conceito de hábitos, considera esse movimento dialético de interiorização da exterioridade e exteriorização da interioridade. Olha só, como funciona isso? Interiorização da exterioridade. A sociedade não acerta estrutura, comportamento, divisão de mundo e tudo mais. Quando nós nascemos já era assim, a sociedade já estava aí, certo? As pessoas já acreditavam em uma série de coisas, já se comportavam de determinadas maneiras, ok? Já estava aí. Nós nascemos e nós interiorizamos essa perspectiva social, essas estruturas sociais. Interiorizamos isso. Aquilo que era externo, que estava na sociedade, foi interiorizado. Agora, nós, agora, interiorizamos isso aí. a moral, os costumes, as vivências sociais, interiorizamos isso. Depois que nós interiorizamos as estruturas sociais, aprendemos através da educação, da família, interiorizamos os costumes, a sociedade e tudo mais, nós vamos exteriorizar isso aí agora. Por quê? Porque agora nós vamos reproduzir aquilo que nós interiorizamos. então, há um movimento dialético, interiorização, exteriorização, e aí, exteriorização, melhor dizendo, interiorização e exteriorização. É exterior, a gente interioriza, depois a gente exterioriza. É mais ou menos assim. É exterior porque está na sociedade. A gente interioriza porque aquilo se torna nosso. Quando a gente aprende os costumes, e aqueles costumes se tornam nossos. A maneira de agir, a moral, interior, se torna o interior. Agora a gente vai exteriorizar porque a gente vai reproduzir isso. Mais ou menos assim. Para ele, então, hábitos é um sistema de disposições duráveis para dispostas a funcionar como estruturas estruturantes. Isso é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações. São estruturas estruturantes. Por quê? Porque, na verdade, são estruturas, dado que está na sociedade, só que estrutura comportamentos, gera prática, produz ações. Então, essas estruturas que eram exteriores que estavam na sociedade, estruturas sociais, como a moral, por exemplo, não pode matar, não pode roubar, não pode bater no próximo, não pode fazer nada disso. Você vai aprendendo tudo isso. São estruturas sociais da moralidade e que estruturam a própria sociedade, mas que a gente interioriza e que acaba estruturando a nossa própria subjetividade que a gente reproduz, gera práticas. Então, hábitos seria uma espécie de campo social gerador de práticas. é mais ou menos essa a ideia. Logo, o conceito de hábito, por exemplo, alimentar. Ah, o hábito alimentar. O hábito alimentar seria, por assim dizer, aquilo que gera, que movimenta aquilo que você come, por exemplo. Ah, o hábito alimentar é péssimo, significa que você come coisas que não são boas para a saúde, entendeu? E mudar o hábito alimentar é muito difícil, né? Então, nós percebemos que a ideia de hábito acaba funcionando da mesma forma. Ou seja, o hábito gera práticas. Essa seria a ideia do Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, ele vai ter uma ideia que são chamadas de capital, né? Conceito do capital. Ele desenvolve quatro tipos de capitais ele vai desenvolver. Isso que acaba sendo importante, certo? Ele fala de quatro tipos de capitais. Por que o Pierre Bourdieu vai tratar disso? Na verdade, ele vai mostrar que o capitalismo está atrelado fortemente com a ideia do poder simbólico. O capitalismo, ele surge como um sistema de exclusão, porque no capitalismo você tem uma distinção clara daquele que tem o capital e daquele que não tem o capital. Daquele que possui o capital e daquele que não possui o capital. Logo que possui o capital exerce o poder sobre o que não possui o capital. Então, há uma relação de exclusão muito forte aí, porque no capitalismo você tem essa distinção entre os que possuem o capital e os que não possuem. O primeiro tipo de capital que o Pierre Bourdieu vai falar é o capital econômico, que são os fatores de produção, a renda, patrimônio, bens materiais. Então, existe o capital econômico. Tem gente que tem capital econômico, tem gente que não tem capital econômico. Então, esse é o primeiro tipo de capital que ele fala. Ele fala sobre quatro tipos de capital. certo? E é o mais fácil, inclusive, capital econômico. Todo mundo entende. Quem tem capital econômico é aquele que tem dinheiro, tem bens. São a pessoa que possui um bom acúmulo, o capital econômico. Ele fala do capital cultural, que são as qualificações intelectuais no sistema educativo obtido na família. Então, são três formas incorporadas no corpo, que é a expressão oral, a pessoa que fala bem, tudo mais. objetivos, que é poste, quadros, obras de arte, e institucionalizados, diplomas ou títulos. Capital cultural, então, é aquela pessoa que possui, dizemos assim, cultura. Claro que todos possuem cultura, mas cultura no sentido mais lugar da palavra. É aquela pessoa que possui, por exemplo, o capital cultural pode ser objetificado. Quando você vai na casa de alguém, tem quadro. o cara com a réplica da Granita, o cara foi para Paris, foi para Viena, foi para inúmeros lugares. Ele possui capital cultural, entendeu? Porque ele tem esse conhecimento. Ele tem um estudo, estudou, oratório, desenvolvimento, fala bem, tem postura corporal, é o capital cultural que se manifesta através do corpo, incorporado no corpo. São objetificados através de quadros, obras de arte, institucionalizados através de diplomas. Ah, eu sou doutor, eu sou não sei o quê, você tem diplomas, títulos que te dão um capital cultural. Olha só o que Pierre Bourdieu vai dizer. Pierre Bourdieu vai dizer que a desigualdade na educação não vai acabar simplesmente por colocar pessoas nas mesmas escolas. Imagina só, você tem bons colégios aqui. Salesiano, São Gonçalo, Sim, Max. Se você pegar um menino pobre, 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 e desde a sua primeira infância colocar ele no Colégio Salesiano São Gonçalo para estudar com aquelas pessoas lá. Desde a primeira infância, ele dá toda a sua formação lá. Pierre Bourdieu vai dizer que você não está acabando com a desigualdade. Ah, mas espera aí, porque nós temos as mesmas condições para ele. Ele está estudando num colégio muito bom junto com as outras crianças. Ele vai ter a mesma educação que um rico. Então, ela não tem desigualdade. Pierre Bourdieu vai dizer que tem desigualdade, sim. Ele pode estudar desde a primeira infância e toda a vida nesse colégio. Vai ser desigual ainda. Por quê? Porque o pai da criança rica tem capital econômico. O capital econômico acaba gerando o capital cultural. Então, a criança pobre pode estudar naquela escola. Vai estar na mesma sala com o mesmo professor vendo o mesmo conteúdo. Mas o capital cultural é diferente porque o capital econômico gera capital cultural. Então, imagina que a professora está falando sobre, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. O filho do pai rico, a criança rica, quem sabe, já foi em Jerusalém e viu o Museu do Holocausto. Foi em Curitiba, viu o Museu do Holocausto. Quem sabe, viajou para a Alemanha. Entendeu? Quem sabe, visitou um campo de concentração ou assistiu um documentário com o pai. Ou seja, aquela criança já tem capital cultural. Logo, ela já recebe aquele conteúdo de uma forma diferente da criança pobre que não tem capital cultural porque o pai não tem capital econômico. Então, Pierre Bourdieu vai dizer que embora esteja na mesma sala, com o mesmo professor vendo o mesmo conteúdo, a recepção é desigual. Por quê? Porque o capital econômico gera uma desigualdade no capital cultural. Porque a criança do rico viaja mais, o pai tem quadros, tem obras de arte, o pai acaba tendo mais cultura, acaba viajando mais, tendo contato com outras culturas, de maneira que o conteúdo vai ser aceito de uma forma muito mais significativa por aquele menino rico. Então, percebe que para Bourdieu, para acabar com a desigualdade na educação, não basta meramente colocar as crianças na mesma sala, com o mesmo professor, vendo o mesmo conteúdo, porque ainda haverá desigualdade. Então, o capital cultural é justamente isso. Capital social são recursos produzidos pelas redes sociais, convites recíprocos, responsáveis pela transsubstanciação. Por exemplo, capital social são os amigos que você tem, as redes, redes de contato, que você tem, a sua network, são os seus amigos, seu contato. Então, talvez você nem tenha um capital econômico bom, nem um capital cultural, mas você tenha um capital social bacana. A gente sabe que geralmente capital econômico e capital cultural gera capital social. Capital social. Quem tem dinheiro, quem tem cultura no sentido do capital cultural, ele acaba tendo também maior... As pessoas querem ficar perto e tudo mais. Então, o capital social também acaba gerando, sendo uma influência do capital econômico e cultural. Então, por exemplo, quem tem amigos pode, às vezes, conseguir um bom emprego, dependendo se você tem amigo importante, influente, pode indicar para uma vaga boa e tudo mais. Então, é o capital social que você tem. E o capital simbólico, ligados à honra, ao reconhecimento, tá? É uma representação, um modelo de excelência. Então, por exemplo, o típico de uma pessoa que exerce um capital simbólico é um pastor, por exemplo, um pastor de uma igreja, ele tem um capital simbólico, ele é reconhecido, então ele é honrado pela comunidade, reconhecimento, respeito, isso aí é um capital simbólico, certo? Porque dá para ele essa capacidade de exercer um poder simbólico também, dada a sua posição. Então, isso aí é um capital simbólico. O pastor, então, ele acaba exercendo um poder simbólico, ele tem um capital simbólico por causa da sua posição, ele é reconhecido pela comunidade, é honrado pela comunidade, a comunidade honra vê ele como uma pessoa distinta, ele é um porta-voz de Deus e tudo mais, então, tem todo esse discurso por trás que dá a ele, de alguma maneira, um poder simbólico também. Então, o capital simbólico está ligado mais à honra, ao reconhecimento, como, por exemplo, até mesmo uma pessoa que reconhece, honra o mérito, por exemplo, quando alguém recebe honra ao mérito, isso é um capital simbólico, uma pessoa que é honrada por um ato heróico, de bravura, salvou alguém, uma criança num incêndio, um afogamento, e ele recebe uma honraria da sociedade que é um capital simbólico que está acontecendo ali. Então, a ideia de Pierre Bourdieu é exatamente essa, ele vai dizer que a sociedade é estruturada nesses campos, nesses campos dos capitais. Então, o poder que nós exercemos, o poder simbólico que exercemos, está relacionado à quantidade de capital que nós temos. Quanto mais capital simbólico você tem, quanto mais capital econômico, quanto mais capital cultural você tem, mais poder você exerce na sociedade. Então, a sociedade é estruturada em campos, esses campos são formados por hábitos, que esses hábitos são criados pelo poder simbólico. mais ou menos essa é a ideia do Pierre Bourdieu. Eu sei que não é uma ideia às vezes muito tão simples, às vezes, para dar uma complicação às vezes na nossa mente, mas é só para a gente entender como o Pierre Bourdieu está vendo a estruturação da sociedade. Então, perceba, a ideia é muito simples. Até a maneira como a gente fala e age já é resultado de uma série de posição de comportamento. Para Pierre Bourdieu, o poder, a gente percebe a ação do poder nesses comportamentos que são impostos da nossa. A maneira como a gente tem que falar, como tem que agir, como tem que se comportar, tudo isso já é resultado de um poder simbólico que está agindo, gerando comportamentos, subjetividades, fazendo com que a gente se comporte de determinada maneira, se vista de determinada maneira. Ah, na sexta-feira 13 não pode fazer tal coisa, em período tal não pode fazer tal coisa, você tem que se vestir dessa forma porque aquele ambiente exige isso da gente e tudo mais. Bom, falta um minuto e pouquinho, eu vou deixar aberto para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, vou deixar aberto que aí fica fácil aí. Se ninguém tiver nada, da minha parte também está tranquilo. ótimo, né? Tá o que então, gente, isso aí, um abraço para vocês, tá? Tenha uma ótima semana aí, vamos firmes aí, juntos, tá? Vou postar aula para vocês e mando depois para vocês o link, beleza? gente, um abração então, Matheus, obrigado mais uma vez, estamos juntos aí, vamos firmes e fortes. Valeu, Romir, um abraço, Hilton, um abraço, isso aí. Tchau.